Neste momento, a entrada dos finalistas do campeonato realizado aqui na Arena do Grêmio, aqui em Ginepova da Laura, as equipes do Chelsea, que é a Ed Branco, e a equipe do Flamengo, participantes aí do grande campeonato que aconteceu aqui na Arena. São os dois finalistas que estão aí perfilando aqui na Arena do Grêmio, aqui em Ginepova da Laura, as duas equipes aqui, que vão disputar o título deste campeonato realizado aí pelo Grêmio, aqui na Arena do Grêmio. Está certo? Se você não sabe, é um clube que está reativando, voltando aos seus pontos. Está certo? Então, para vocês, fique ligado, Rádio Web Colares aqui, mostrando para vocês esse momento bom aqui. E aí os jogadores do Flamengo, vai ter aí pela banda, pela folia, vai ser o hino, é a TV e Rádio Web Colares aqui, um grande público presente. Para você que não sabe, é aqui de Ginepova da Laura, clube da Associação do Grêmio. Vamos ouvir aí o perfil e o hino da grande final. Ginepova da Associação do Grêmio. 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 que adoram as caras aí, nós tivemos aí a presença, principalmente na galera, prestigiando o hino nacional, o brasileiro, e também o hino do município de Bolares. E aqui, em Giro e Combo da Lava, nós estamos com toda uma equipe... Estão todos preparados, prepara aí, prepara aí, prepara aí, prepara aí, agulhado, prepara o pão, agulhado, estamos aqui com a presença de jornada de comunicação, vamos lá então, a presença de um grupo de galera, que será o que é feito para a Rádio Média, que é o que é da Paz, obrigado Jair, os dentistas do município de Bolares, eu quero reparar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é preciso, é preciso, é preciso que vai começar a entrar, é o Chico, aqui no Bolares de Arena, aqui no Bolares, alemão, 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 a operação da cadeira, o pessoal vai rolar, prepara a jogada, e começou, olha o que é que está começando aqui, carinhado, e aí o primeiro jogador é 5, para o Giro e o Giro, prepara o seu lugar, aí o primeiro equipe dá um chance, chega o goleiro, e aí o que é que está acontecendo, não, hein? A rádio é de horário, só está bem com a rádio interativa, é a internet direto aqui do Zinho, vamos agora para o Zinho Lindo, é golzinho, agora vem perto do fumo, e agora vai tirar a chiquinha e proelha, vai para o Chelsea, e jogando, é o jogo definitivo, prepare água, cabe jogado, prepara o jogo errado, a bola sai, e vai pela linha de fundo, que prepara e garante que o jogo vai ganhar, é Flamengo e Chelsea, aqui! E dá disputa no campeonato de arena, prepara o jogo de gol, campeonato 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 de gol, siga e ganha aqui do Chelsea, prepara o jogo do Chelsea, prepara o jogo, perdeu a parada, o jogo do Henrique, a torcida vai ter contra o Flamengo, e é falta, apontando uma falta, favorecendo principalmente a equipe, aí do Zinho Lindo, é galerão, tem lá do jogo, tem charanga para todo lado, prepare então que vai rolando aí, prepara aí meu amigo! Meu amigo Divaldo, quebração, quebração, quebra, falta, favorecendo o Tico, jogando, pica na cobrança, prepara o jogo, vai lá bater, se vai vir o jogo, não deu em nada, não deu em nada! Música 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 Estamos aí nessa jornada E a pessoa não sabe de qualquer maneira Prepara os jogadores Prepara os jogadores Se quiser O que já disse? Apenas Tire de ver o primeiro Flamengo Aqui é o Cunha Prepara Jadier Aí para o nome de todos os Zé Não mudou Não mudou TV e Rádio Web Colares Aqui na Arena do Grêmio Acontecendo a grande final Entre Flamengo e Chelsea Primeiro tempo muito difícil Estamos aqui com o malvadão Da equipe do Flamengo Grande goleirão Um a um Primeiro tempo difícil O que aconteceu? O que vai faltar para o segundo tempo Do time de vocês? Nós temos mais paciência Que estamos tudo agoniados Tudo agoniados Nós temos mais calma de bola Que vamos chegar perto E fazer para nós virar e segurar a bola E no segundo tempo O que se espera do time agora? No segundo tempo é pegar Melhorar para nós Fazer a virada Para nós segurar Buscar o resultado Então boa sorte para vocês Tá bom? Valeu É isso gente TV e Rádio Web Aqui na Arena do Grêmio Aqui em Gili Parú É isso gente Aqui na Arena do Grêmio Acontecendo a grande final Desse grande campeonato Realizado pelo Grêmio O novo Grêmio Que está chegando Com a nova diretoria Estamos aqui com o Rafael Primeiro tempo Entre Chelsea E Flamengo Aqui na Arena Muito difícil Um a um Rafael O que faltou para o time aí Rafael? Acho que faltou Mais atenção aqui No lance aqui Que a gente estava com A maioria dos jogadores Nossa Ou mais no lance Da atenção ali A gente levou o gol Mas é isso É uma final É jogo equilibrado E espero que A gente atende o segundo tempo E possa fazer mais gols Que a gente saia com a vitória O resultado para o segundo tempo Vai ser um jogo mais marcado? Vai ser mais marcado Jogo pegado Afinal é assim mesmo É jogo pegado E é isso aí E buscar o resultado E o título O resultado Consequentemente o título Se Deus quiser Então boa sorte para você Rafael Parabéns Tá bom? É isso TV e Rádio Web Aqui no campeonato Da Arena do Grêmio De Nipal Bota lá Para o Dedeu Para o Dedeu Para a equipe do Chester Para o Dedeu Tentou enfrentar por ali O Dedeu Matou Para a equipe do Flamengo É falso aí Da equipe do Flamengo Não vai dar o Dedeu Para o Dedeu E o que vai dar Obrigado a turma do Internauta Estão ligados com a gente Em todo o país Em toda a ilha E atenção Prepararam Segura aqui Não sei o que a gente falou Falando que E fomos Muita gente com mensagem Tá estupindo aí O computador dele Obrigado Viu Essa galera do Internauta E atenção Prepararam Jogando de qualquer maneira Vai lá Prepararam Jogando de qualquer maneira O jogador da equipe do Chelsea O goleiro Aí o Júnior Preparou Chegou Olha o Zé Tomada ali Da equipe do Chelsea Melhor Zé Da equipe do Flamengo E toda uma cinta Em cima do Iago E a terceira E deu A melhor praia A terceira Prepararam jogar A bola Que coxica De um goleiro do Chelsea O jogador O goleiro Júnior Sai tranquilo Vai jogar Lembrando Estamos no segundo tempo De jogo Tudo empata Tudo igual A decisão Foi agora E até seus emprestados Vão ver quem vai ganhar o título Aqui no goleiro de arena Aqui do Grêmio Tá certo? Uma agulização A igreja De um raio É mundo Com muita equipe aí De trabalho Obrigado pra ele Obrigado também E aqui no goleiro de Valde Tá interativo Tá interativo Tendeu Guilherme O Guilherme O Guilherme Celso Tá rádio web Eu também Que perfeito A rádio web Olha a bola Pintou por ali Isso aí Pedalinha de fundo É escanteio Favorecido aqui pro Chelsea Já preparou a bola O time O que vai dar Preparou o jogador Pelo frente O que ele vai fazer Atenção Sai o goleiro Seguindo Já jogando E o goleiro Jogo chegou Tá aqui do Chelsea Dedéu com ele Tentou enfiar Mas Bruno interceptou É galera Queria abraço Para a galera Que está junto Com a gente Obrigadão Tomara que não Se exigir Engenado Hoje é filho Do campeonato Em nome aí Da prefeitura municipal Em nome da prefeitura Mariana Simar E também A servidora de finanças Que depois Eu vou falar Nome dele Aqui Deixa eu gritar Agora Vamos lá então Galera Aquele abraço Para a galera Que está junto Conosco No Pará do Brasil E no mundo Diretamente aqui Até onde? Aqui do Ginepa O Badalá O Raquel Comunidade Também colarece Obrigado Aqui para o Deputado Municipal de Colar O secretário de Finanças Em Bramai E também aqui JPS Gráfica E Adenão Fítio E também Resende Soluções Obrigado E aí Viu A galera aí E está junto Com a gente Nome aí O goleiro Da equipe Do Flamengo Está caído Pedindo Departamento Médico Cadê o Departamento Médico O Flamengo O Flamengo O Flamengo É rico E tem que ter Departamento Vamos lá Ela já levantou Aquela aquinha famosa Aquela aquinha famosa Né moça Aquela aquinha famosa Sempre levante o pessoal Vamos lá Vamos lá Então galera Preparamos Jogar aí Aqui Para o Flamengo Zero Um paraquê Para o Flamengo Para a equipe Do Chelsea Um recado Vai dar Chiquinho Chiquinho Preparou Jogar 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 Pegou Aqui Para frente Abraça Aí É Segundo Jogar De fazer O nome De ele Vou chamar Dede Garotinho Vou deprimir Para o jogo Priscila E Desce Você Brrr Passou Não deixa nada Para ninguém Estamos juntos Para o Pará Brasil E o mundo Diretamente Aqui Sabe aonde Do Ziripobo Da Laura Essa comunidade Linda E até As caras Mais lindas Do país E a questão Preparou Jogar 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 Chega Aqui Chega Jogar 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 A internet voando no país Aquele abração para você E trazer emoção do futebol É final aqui Principalmente no rock Vai ter música Vai ter show Vai ter muita banda aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai E o Bruno E o Juiz disse não foi nada Nossa, aí Ele escolhe o que ele está marcando Escolheu Lembrando que vai ter banda de arraia Banda de vagues Vai ter banda de tudo aqui, viu Todo mundo vai cantar É, vamos lá então Preparo o jogo Que você não dá brincadeira Obrigado A galera que também curte Uma brincadeira super legal e sadia Já vai o grupo Preparo o garotinho Quem só apertou Agora foi pela índia Que ele queria fazer um gol Olímpico Mas não deu E o Juiz disse Ouvirão 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 Valeu Fábio Aí Fábio Tudo bem? Ouvirão 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 Valeu Fábio E aí o grande Ouvirão Ouvirão Joga sempre Também nos campeonatos Pede um abraço Para ele Aí o Iago O Iago já tirou aqui a brincadeira Deixando aqui o jogador Goleirozinho O Iago O Kola voltou O quanto vai fazer Ele vai fazer Lançar a camisa 10 Então cruzar Agora chega aqui O Jardim Chegando de qualquer maneira, foi empurrado, disse que não foi nada, preparou, ele já deu aí, vai ali o Izequiel, chega pra botar pro Chiquinho, chega atirando, liga lá, jogou pra ele, vai pro cara, pra derrubar, daí a pessoa, chega junto, sai a tensão, sai o olímpico, tá no tempo do jogo, pronto, pronto, é isso, galera, jogou pra ele, voltou pra ele, entrou na raiva do Chiquinho, e a tensão, não vai vencer muito bem. O Flamengo, brinco, nunca me sentiu, de cabeça enganou, galera, o Júlio do Chelsea, agora pra Pati Castinho, agora pra Pati Castinho, dois para a equipe do Flamengo, e um para a equipe do Chelsea, é o que tem no segundo tempo de jogo. Goleiro, goleiro, isso, voltou, entrou, isso, caralho, olha, . Vai vai! Votou o goleiro! Volta o goleiro! Votou o goleiro! Cuidado pro goleiro! Outro goleiro procurou! Votou o goleiro! Votou o goleiro! Ele ainda vai pro dentro! Líderam! Chegou o goleiro! Até com ele! Tudo parado! Tudo parado! E a gente vai aproveitar Com a mão, mano Com a mão, é mão, pô Obrigado a Prefeitura Municipal de Golares Secretário de Finanças, Eleonai O senhor da PF Gráfica Edmar Fítio E Resende Soluções Nós estamos com toda a nossa equipe A equipe da Rádio Web Golares O Guilherme O Celso do Língua Escalera Estou também convidado Meu amigo Edvaldo Da Interativa E também da publicidade aqui No Jínio Paulo da Lara Muito obrigado a todos e a galera Eu quero agradecer também a viagem que eu vi É claro que a gente tinha uma série Então eu não tinha que chegar aqui, de qualquer maneira Obrigadão, viu? Então faça a galera Muito obrigado a todos e a gente vai ouvir música E vai curtir o chão E atenção, prepara então O final do campeonato aqui Que no fim do momento do Guiarino, aqui do Grime Eu sou participado, eu sou participado O campeão de fome do Grime Olha o Henrique Deixando o tempo de sofrimento Ele pitorou o caminho do número 5 E olha o garotinho, pitorou E olha o garotinho 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 Calma, calma, calma Calma, calma E olha o garotinho 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 Atenção, se prepara aí A equipe do Flamengo Olha lá o garotinho Atenção, vai para o Chiquinho Opa! Eu acho que deu para o grime Pelo amor de Deus Que ideia do Bahia de Elf Que ideia para o Chiquinho Chiquinho guarda para jogar Chega dele no jogo Voltou, voltou Voltou, voltou Ele tem toda a por ali Atenção, o gente estava no mundo dele Atenção, o garotinho Muito grande Atenção, para o garotinho Valeu, valeu, mano É isso aí, é isso aí, caralho Muita galera Alô, meu amigo Divaldo Só na manhã aí, não é, irmão É o marido saindo para todo lado As mensagens chegando lá na internet Na rádio web Na rádio da Inglaterativa Aí o pessoal Bora rolar Para tudo se empolgou Preparou Uma para sair Chegou lá o jogador Muito obrigado, Chiquinho Confira em cá, provador Viu? Só na rua É, galera Olha, prepara aí A equipe do Flamengo Ah, tá pegando aí O Flamengo Galera, galera, galera É isso aí, galera O Flamengo Está oferecendo aqui A equipe do Flamengo A terceira pretagem O Flamengo Foi para o jogador O Flamengo Está vindo hoje Chegou forte Mas agora saiu Descandeio Descandeio Está aparecendo principalmente A equipe do Flamengo Ele vai na cobrança Do garotinho Que também vai no Rumbinho Vou chamar Volte para ele Vai na Rumbinho Prepara o jogador O Flamengo Tem o número O Flamengo Lá lá Prepara o jogo Atenção Ela não são nem Está chegando Júlio Pra ganhar Campaignão 나가 Fernando ervadora Jornal Olha aí, como uma bicicleta, mas eu vou levar o peradinho do fundo, não deu nada. Ai, galera que tá com a gente, muito obrigado, muito obrigado, inclusive a galera do mundo todo, não é, irmão? Do país todo, estamos no Rio Grande do Sul, ainda foi para o nosso amigo, opa, nossos amigos aqui da internet, falando que lá no Rio Grande do Sul nós estamos amigos já, viu? Muita gente passando mensagem para nós, tá demais! Eu tô preparando o superador, o arco branco, né, que eu sou lindo. Gabriel, não, não tá morrendo muito, mas o que que tá acontecendo? E aí, agora vamos lá! Apenas um abraço para quebra-se no número 5, vai lá garotinho, que então enrolou. Nossa, que garota de Brancacão. Vem por baixo pro juízo. Olha como juízo fez. É, meu irmão. É aquela famosa peçadada. Urbaço. É isso, galera. Chegou a companhia de Brancacão. Prepara lá. O Coletivo Chelsea. O Bebeu topou contra a beira. Prepara a beira. A Vila vai lá na esquerda. Ele não perdeu. Puxou. Ele disse que não foi nada. é lateral, você pode feitar lá o Rick, abizou-se com o goleiro, que jiquinho, vai ligar o Branco, lá vem o Branco, vem o gol, vai ter para limitar o Corrado, chega o melhor jogador da equipe do Chelsea, e já está marcando a fomba, cima do jogador da equipe do Chelsea, vai marcar a fomba, vai marcar a fomba, e depois o campeonato da virou, prepara o jogador, mas está de boa de mão, deixando o palco de Tinho, Tinho com ela, prepara a jogada, voltou, perdeu a parada, a galera grinda de um lado, de um cartão amarelo, e uma vez que eu vejo, então o cartão amarelo hoje, então o cartão amarelo aí para o jogador, se não me engano, camisão número 5 aí, e agora a cobrança vai com o Volk, ele não tem nua na camisa, atenção, prepara o Robi Baten, tirou, está tão firme, o jogo está pegado, chegou a equipe do Jardim, o que o brasileiro tirou para frente, é isso galera, brigadão, foi paquitado, foi paquitado, tem minhas vagas, tem todo mundo aqui, tem parente que tem aqui, brigadão, vocês estão aí junto com a gente, obrigado na internet, meu grande amigo Bruno, grande jogador Bruno, aquele abraço para ele, também tava na internet comigo viu brigadão está aqui agora direto ao vinho e a Cunha e a bola rola o segundo de boa camada com o Robby o Robby com ele veio para jogar no chão ali com o branco voltou o jogo lá pro Zé e a Coelho voltou para o Chiquinho da equipe do Flamengo pintou um rolô calma 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 jogou com o branco o goleiro vem aqui para o Chelsea e atenção bola rola melhor vai o camiseta com o Lombesa do Iago e é tentando a fita de maçã tentando de passar a atenção pode tentar por aí chega ali o branco e atenção para tentar e o branco a bola sobrana com o Jadiel o jogo aqui a bola sobrana com o Henrique o Henrique goleiro tentou uma pinta o Henrique vai fazer brigando demais lá vai ele passou o pedido pode tentar e chega ali o juiz amarrou uma coisa meu grande amigo Alô Rai a organização do Rai nosso amigo Rai ele com a sua esposa toda uma equipe trabalhando e próprio aí desse final do campeonato aqui de arena do Grêmio e atenção prepara o jogador ali tem jogador caído e a atenção já entrou camiseta do Nenonso tem aqui o 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 Nenonso vem aqui o Júnior Júnior conhece pega a bola aqui não tem cinco pra perder não tem pra perder a equipe do Flamengo tá ganhando dois a um olha bora perder tá por ali tem ali ó de fundo obrigado a galera do Giribor da Laura as mulheres e os homens as crianças também brigadão que estão junto com a gente hoje aqui no aqui na arena do Grêmio aqui na arena do Grêmio aquele abração pra toda a galera porque nós estamos para o Pará o Brasil e o Mundo exatamente viu estamos aí com a internação da nossa amiga de paldo para o Pará o Brasil e o Mundo exatamente com a rádio web com o Olales então vamos juntos a príncia de aborabim doooool e a nossa inteira do fundo ela já mas pôde nunca sim bacou pra um bacou um pra um que a gente vai até com o Jogão bacou um pra um bacou um pra um aí e porra tem uma sensibilidade que é muito grande vamos ver que vai ser o campeão ainda tem muita hora para rolar para limitar o gol aí agora foi a pelarinha de fundo obrigado a galera que está chegando conosco estamos juntos nessa grande jornada de futebol atenção pintando o cigarro e o Zé veio o Rôme olha o Rôme já está marcada a falta da perad 60 segundo gol Não gostou muito aqui o Rob, eu vou chamar de Rob pra ele E com certeza absoluta, a galera não gostou É galerão, é um jogo pegada, é um jogo lá e cá Foi em cima do Rick E o Rick vai bater essa fava, viu? O Rick que é um grande goleiro aqui no Jimbo da Laura Ele tá jogando de defesa, jogando de ataque Hoje vai bater essa fava Vamos lá Rick, cabiseta número 3, quem sabe? Pintar na bola, parar no empate Vamos lá, a equipe falando de taca de dois A equipe do Chelsea 1, preparou eles E aí eles vão lá pela área de fundo Que que é isso meu cara Divaldo da Interativa É mesmo, a galera que tá na publicidade aí, nós estamos na rua Aqui em Jimbo A publicidade tá rolando aí na rua Atenção, um abraço pra você que tá aí curtindo Nas caixinhas, viu? Aquele abração, viu? Toda a Interativa tá ligada Olha aquele abração, tá bem Interativa Na internet Assim como a Rádio Web com a Rádio Web com a Rádios Também estamos na internet com você Estamos juntos, estamos juntos Obrigado a todo mundo De puta, puta, bola rolando Chegando por ali A pressão chegou Saiu Chegou de qualquer manhã O jogador de Júnior Ele já pegou Ele está em torno da Buranina Vai, chega o Chiquinho Eu vou cuidar da brinquedo do Flamengo O goleiro Ele vai pra lá Ele tem que matar o jogo Então rolou A pessoa jogou Já jogou pra frente Calma, calma Ele foi trofim A bola foi pela linha de fundo E o juiz Disse que foi escanteio Eu tô aqui Um juiz Vai Escanteio Fala, vai ser A equipe do Flamengo Olha, prepara o balde A bola foi pela linha de fundo O que que é isso? Pegou, pegou Essa rua aí Saiu com tudo Saiu com tudo A bola vai ser Agora o Flamengo Lembrando que o Flamengo Tá ganhando de dois Um pra um Um pra um Um pra um Ainda tem Joga pra na frente O juiz já olharam no relângio Inclusive Então tudo isso Vai ter Vamos ter principalmente Daqui a pouquinho Música Tem banda de todo tipo Banda de forró Banda de melode Banda de o seu de que Vai pra lá Toda a banda Olha a bola pintar Por ali a atenção Segura de qualquer maneira Que o jogador Zul de goleiro Preparou o goleiro Preparou o jogador Aê, moleque Que isso? Ali o Jadiel Não tem brincadeira Bola notora Pega de cabeça A bola foi Pela de fundo O Jadiel Tá no número 11 E a bola foi Pela linha de fundo O jogo vai passando E todo mundo Tá pegadinho Lembrando que Tá chamando de dois Por favor Repetida Preocupado E agora tensão Rrrrrrrrrr O goleiro voltou de novo Parou o rolê do Chiquinho Não gostou muito O Dedéu Chora de cima dele Porém preparou o jogador Ficou a câmera Para inventar Bola quinquou Foi pela linha de fundo Júlio Não pica disparada É pra botar o Bruno, não salva! É pra cidadinha onde a bola batou, chega ali o Bruno! Aliás, José, afasta a bola, chega pro lateral, o derrubou no pé de parado, já tirou, botou por ali o Bolsonaro, sai pela linha de gelado, é lateral, favorecendo o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Flamengo, eu sei que Deus emociona o futebol conosco, obrigado! Estamos juntos, na sua interativa, interativa no meu amigo Edivaldo, é a internet virada pro mundo, virada pro Brasil! Olha, tem o tempo pra ele, o Brasil, o Brasil! E agora, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, ampliando o placar agora, viu? É, a gente acertou comigo aqui, é galera, e agora o placar tá apontando da seguinte maneira, é, o placar tá apontando da seguinte maneira, essa maneira está muito boa, não é? é, a apontando da seguinte maneira, um, dois, três, olha a equipe do Flamengo, e um, o Flamengo, o que é que o Chelsea, o frio que o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, É galerão, aquele abraço Daqui a pouquinho meu amigo Didier A gente dá uma descançada e vira pra se embarrar Uma música interminável Depois de eu voltar pra entrevista e tudo mais Segura aí, ele prepara o jogador de gol Que manda a bola roletiva no clube, joga lá o jogo K O Chipsinho pegou ela pra equipa do Flamengo Ele prepara o jogador, vê o que ele vai fazer Preparou a atenção ali Jogou ali pro Rob Preparou a jogada Rob Melhor ali, jogador da equipe do Chelsea E o tempo vai passando E atenção É O Flamengo é campeão É isso gente, aqui no Arenal Acabou a grande final, Flamengo ganhando De 3 a 1 A equipe do Chelsea aqui, o campeonato do Grêmio Aqui na Arena do Grêmio, tá certo Jogão, jogo bem disputado Vamos tentar falar com o Grêmio, campeão Malvadão aqui, o Chiquinho Levou só um gol, grande goleiro O grande destaque com a gente aqui O que tem a dizer sobre essa final 3 a 1 Muito jogado hein Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom Gostei, gostei do meu time, jogou muito Fomos excelente, fomos campeão, porra É campeão Parabéns 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 Ó né Também foi uma satisfação estar participando mais uma vez Com esse meu time aí, que foi a segunda vez campeão em Arena já E só que eu tenho pra dizer, a gente vai comemorar Mais uma vitória, mais um título pra mim aí A quem você tem que agradecer esse título aí? Ah, o meu time aí, se não fosse por esse também né O mesmo esforço que eles tiveram Estiverem junto comigo aqui no campo E a organização do campeonato, o que você achou? Ah, foi bom E vamos fazer outro, estamos aí de novo prontemente E pra cima de novo, mais títulos Obrigado Robinho, parabéns pra você e boa sorte Estamos aqui na Arena do Grêmio, estamos ao lado do mais novo presidente Diretoria, comandando a diretoria do Grêmio Renovando o Grêmio, reativando o Grêmio, nosso amigo Rai Que vai contar a sua satisfação dessa programação que teve aqui Essa grande final e depois tem mais coisas, vai falar sobre o projeto Mas primeiramente, qual é a sua satisfação dessa organização que teve agora aqui Nessa grande final do campeonato da Arena realizada pelo Grêmio, seu Rai? É muito gratificante ver o Grêmio novamente em ativo Quando eu recebi o Grêmio, ele tava com o telhado quebrado, sem muro, sem nada Desacreditado, sem plantel, sem futuro, sem perspectiva E a gente com pouco mais de oito meses aí, a gente tá conseguindo fazer muita coisa E eu não faço nada sozinho A diretoria comigo são pessoas que estão maravilhosamente todo dia Com sorriso no rosto E cada conquista que a gente tem, eles ficam cada vez mais incentivados a ajudar a gente E além disso, nós temos uma comunidade que é maravilhosa Que ajuda a gente sempre que a gente precisa E isso daqui é prova disso, né? Do retorno que a comunidade dá pra gente A gente fica feliz e vê, né? A gente voltando E o Grêmio é o imortal, né? Quem é imortal pode ficar longe, pode ficar um pouco distante Mas vai ressurgir e vai ressurgir com força Os projetos, seu Rai, os projetos estão chegando aí, os projetos estão sendo implantados Passo a passo, quais são os projetos pro futuro do Grêmio? Bem, quando eu assumi o Grêmio Eu não tinha nada, vamos dizer assim Eu não entendia nada e não gostaria de me envolver com o futebol, né? E o que foi, eu achei que foi um erro Porque é da essência do clube O clube surgiu pela necessidade de montar uma equipe Pra participar de jogos de futebol, né? Então eu pensei em sede, pensei em estrutura física Pensamos em fazer um clube recreativo Mas é essencial colocar no futebol, não tem jeito A essência do clube é o futebol E a gente vai com a categoria de base, a gente vai pra cima A gente tá com um plantel jovem Não estamos pensando só em 2023 Estamos pensando em 2024, 2025, né? Fazendo um planejamento realmente de médio e longo prazo Vamos ver como é que os garotos vão se comportar esse ano Mas a gente vai com força, a gente vai pra cima A gente não vai só participar A gente vai surpreender muita gente, né? E a vontade é essa A vontade é de sempre estar renovando E saber quando tá errando, dar um passo atrás Ouvir os nossos companheiros O Matheus é uma pessoa incansável, né? A gente vive e respira Grêmio 24 horas por dia, né? E a gente vai colocar esse clube realmente onde sempre mereceu estar, tá? E a questão da sede, a questão do espaço social O que que tem no futuro do Grêmio? Bem, eu tô pensando em fazer um clube mesmo recreativo Piscina, quiosque Pra que o clube se sustente no final de semana Vai abrir regularmente no final de semana Vai ter aqui a venda de bebida Vai ter tira-gosto, tudinho A ideia é essa A ideia é audaciosa, né? Mas pra quem sonha e pra quem viu como tá E como já está agora A gente sabe que nada é impossível Isso, no culto espaço A gente conseguiu fazer muita coisa A gente tá aí pra exatamente mudar a história e a cara do Grêmio E a quem agradecer? Agradecer a Deus, né? A minha família que também embarca em todos os projetos que eu entro A minha família, minha esposa, a Carol, meus filhos Enzo e o Heron Embarcam juntamente comigo, né? Eles não contestam nada Pelo contrário, o Heron tá até mais apaixonado que eu pelo futebol, né? E a comunidade, cara A gente sem a comunidade não é nada Não adianta tentar fazer um projeto dessa comunidade e não embarcar contigo Não adianta mesmo Olha, TV e Rádio Epson Eu quero agradecer essa força que o senhor também tá dando pra gente Muito obrigado mesmo Muito obrigado e eu que agradeço a vocês Parabéns por esse grande trabalho Ok, fique com Deus E agora a entrega do Prêmio O campeão da primeira Campeonato de Arena do Grêmio Parabéns, Flamengo Aplausos 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 É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. e a gente está totalmente envolvido para que a gente possa reerger esse time que tem como lema de ser imortal. Parabéns, parabéns. O primeiro campeão desse campeonato de alegria que vai se tornar a tradição. Tenho certeza que o Grêmio Belabéu vai ter próximos presidentes e que essa tradição se mantenha, que seja uma festa familiar, amigada, sem liga, como foi eu, uma festa linda. Eu estou muito orgulhoso do meu povo aqui de Junipal, Manaus. Muito obrigado a todos vocês. A gente está na conta dela lá. E agora do chão, eu quero te conviver, eu quero te conviver, eu quero te conviver. Vamos, gente lá. Parabéns! 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 Obrigado.